Subi o rio e vim emar numa canola de reno Foi caçar no gato preto, um lugar bom que só vindo Levei a minha dois canos e meu cachorro veneno Soltei no rastro de onça, o bicho saiu fervendo Meu cachorrinho é sem raça, mas pra levantar uma caça Pra ele é café pequeno Dando o sinal de levante, entrou na mata fechada De repente lá no alto, ele deu uma barroada Eu falei pro companheiro, é onça e das bem criada Minha espingarda tem bala, fico firme na cilada O senhor é de coragem, vai esperar na passagem O corredor da picada O corredor da picada